Último cruzeiro desta temporada, chega amanhã aqui a Balneário Camboriú, vamos conversar com o diretor-geral da Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú, Nelson Oliveira. Nelson, boa tarde. Boa tarde, Elias, boa tarde, ouvinte. Obrigado, primeiramente, obrigado pelo espaço aí, por estar divulgando informações importantes para a nossa comunidade. Perfeito. E quem chega amanhã aqui para se despedir dessa temporada de verão, né? Porque no ano que vem, com certeza, já estão programados outros tantos, né? Exatamente. Eu te ouvi bem mal, meu telefone está um pouco ruim o retorno. Elias, pelo que eu entendi é a seguinte, com relação à próxima temporada, à conclusão dessa temporada, hoje é um dia muito especial. Hoje, dia seis, completa um ano do navio teste. Dia seis de abril de dois mil e dezessete foi feito o teste que contemplou as duas temporadas, garantiram as duas temporadas nossas, temporada dois mil e dezessete, dezoito e dezoito e dezenove. Amanhã chega, então, como você mencionou aí, o último dos vinte navios para fechar com chave de ouro essa temporada de navios e nós fizemos pesquisas a cada desembarque, temos números muito relevantes e que indicam que foi muito agregador e um grande incremento para a nossa economia a longo prazo também, sabe? Perfeito. Olha, e esse navio que chega amanhã, tem mais de quatro mil e trezentos passageiros, mais de dois mil, de mil e duzentos tripulantes, né? São mil duzentos e sessenta e sete tripulantes e quatro mil cento e oitenta e dois passageiros. Nossa, está confirmado já, né? Bem, essa é a despedida, mas já temos aí, claro, sucesso garantido para a próxima temporada. Exatamente, com certeza. Na próxima temporada já temos aí vinte e sete garantidos, só não temos as datas ainda, mas tem vinte e sete navios garantidos, tem grandes navios que terão quantidades ainda maiores de passageiros para vir para cá. E nas pesquisas temos algumas, alguns pontos bem interessantes e indicadores de que a nossa economia será contemplada de forma muito relevante. Elias, quando se perguntou aos visitantes, nós concluímos a última, do último navio e fechamos, quando se perguntou a eles se eles conheciam a cidade, sessenta e um por cento não conheciam o Balneário Camboriú. Então, quando perguntamos a eles se eles voltariam à cidade, noventa e cinco por cento voltariam à cidade. Então, a gente percebe que é uma nova, essa nova rota, esse novo destino vai agregar muito na nossa economia e vai, com certeza, trazer muitas divisas ao longo do, no futuro, né? Perfeito, veio um público, um turista diferenciado daquele que a gente tem tradicionalmente recebido aqui, com certeza também eles vão divulgar o Balneário Camboriú no tal de boca a boca, quando algum parente, algum amigo, algum familiar perguntar sobre uma cidade ideal para visitar. Eu achei isso importante, viu, Nelson? Sim, sim, sensacional. Eu não estou te ouvindo muito bem, Elias, o telefone está um pouquinho baixo, mas eu acho que eu consegui te responder. Caso não consiga, você me... Está tranquilo. Normalmente que eu repito. Não, não, está tranquilo, tranquilo. Olha, Nelson, vamos lá, né? Amanhã todo mundo, vou lá, se Deus quiser, também acompanhar, ver de perto a chegada desse último cruzeiro, né? Nessa temporada. E vamos, com certeza, com tudo que está acontecendo para Balneário Camboriú. Tomara que acabe logo o centro de eventos, tomara que esse projeto que tem a licença da Fátima, né? Alargamento de praia. Isso. Alargamento de praia. Também, a gente perguntou quanto ao ponto que mais agradou na cidade. E em primeiro lugar, de cinco pontos, em primeiro lugar vem praia central. Então, é inegável que nós temos que melhorar a nossa infraestrutura nesse sentido também, né? Eu acho que está bem pertinho aí com as licenças prévias já, com o sentido que o prefeito Fabrício e Carlos Humberto foram buscar em Florianópolis. Eu acho que, em boa hora, acontece aí uma inovação e uma atualização para a nossa praia.